Estamos gravando aqui os bastidores do programa de Chiquinho. E agora a gente vai tentar falar com ele. Zé do lado, o que é a cara da Bahia pra você? A cara da Bahia pra mim é o seguinte, são dois olhos, um nariz e uma boca. Uma vez que você coloca isso no rosto, significa que você tem a cara, minha filha. A cara da Bahia é o seguinte, é quando você faz com que a Bahia se sinta dentro do seu coração. Bahia é gingado, Bahia é amar, Bahia é você se sentir parte dessa terra. Por isso que eu tenho orgulho de trabalhar hoje aqui na Bahia e fazer parte dessa Bahia. E essa música é pra vocês! Roda a roleta, Zé do lado! Sua mãe! Essa é a música de Aninha! É a cara da Bahia, mande o alô! Se você não ganhar! Ei! Vamos botar a mão pra Bahia. Bahia! Sintoniza aqui no programa Mundo do Chiquinho Zé do lado. E um beijo no coração de todos os Baianos. De toda Bahia! Deixa eu ver aí meu... Ei! Valeu!